Meu Deus, ela me deixou chorando Hoje vivo lamentando Pelo seu sincero amor Eu sei que viver sem esse amor É uma louca tortura E eu prefiro morrer na terra A que se faz, a que se paga Pois bem sei que estou pagando O que fiz, a minha amada Meu Deus, eu pergunto a todo mundo Por onde andas, meu amor, eu não sei Bringamos sem querer, por nada O seu nome, trago no meu pensamento Isso para mim, é um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas pra ela, meu Deus Que ela volte, por favor Na terra A que se faz, a que se paga Pois bem sei que estou pagando O que fiz, a minha amada Meu Deus, eu pergunto a todo mundo Por onde andas, meu amor, eu não sei Brigamos sem querer, por nada O seu nome, trago no meu pensamento Isso para mim, é um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas pra ela, meu Deus Que ela volte, por favor O seu nome, trago no meu pensamento O seu nome, trago no meu pensamento Eu vou te encerroar